Colé rapaziada, quem é vivo sempre aparece, só eu estou aqui no meu estúdio com o Mano Gordão E o estúdio 5 estrelas, Paris representa Aí que pega, eu tô gravando esse vídeo aqui mano, que eu tô sumidaço pra cara de que eu não é Gordão Ó de rocha, dá uma sumida demais tá E ó rapaziada, eu vou começar a ficar mais presente no YouTube ou não é Gordão? Ó de rocha mano, começar a postar com mais frequência isso Nem que seja um vídeo mostrando o lugar que eu gravo o que eu fosse no meu Ticket Talk Nem que seja um vídeo fazendo porra, não postar a palavra no YouTube Nem que seja um vídeo fazendo nada, eu vou postar de vez em quando Aí que pega, hoje tá alombrado de gravar vídeo no Ticket Talk Porque tá caindo um pé d'água lá fora Ô não é Gordão, se liga aqui ó Tá caindo um pé d'água na nossa Mata Atlântica Aí hoje tá alombrado que é do barulho, tá ligado? Tipo, no Ticket Talk pega muito esse barulhinho Então hoje não vai fazer porra nenhuma Não posso falar palavrão, falei palavrão de novo Aí que pega Ó só pensa aqui com o Gordão mano De que a gente tem que fazer aqui ó Cê já viu que tem um vídeo meu mano? Que eu vou ficar com uma cara mó amarela Eu não é Thales? Não, de rocha cara, cê tá doido? É o cara de ser aqui ó A gente só tem uma luzinha Eu estou pensando em a gente colocar uma luzinha aqui Gambiarra lógico E outra luzinha aqui Eu não é Thales? De rocha mano E pode colocar até no teto Até no teto A gente só tem uma luz A gente colocou essa luz no teto Ficou uma bosta Pensa um bagulho que ficou ruim pra caralho Você tava sombra pra caralho Ela tava muito feita Tava muito feita Tava muito feita Sem brava Tá chovendo lá fora aqui ó Tá chovendo mais aqui dentro que lá fora Ó um sofazinho O único sofá que a gente tem É ficar com cheiraço de mofo Eu tô quase lá pra fora Que tá molhando mais que dedo Aí só vai ficar com cheiro de mofo Aí com cheiro de mofo Tá bom Não dá nem pra respirar aqui dentro Mas não, cara Ô e o pior é que já não é muito bom Já chove aqui Eu ficava fedendo pra caralho Mas pega esse cabide Pra colocar a roupa Há um tempo eu não gravava uns vídeos assim Tipo eu fiz um de humor ontem Tá ligado? Eu tô com saudade de fazer um de humor Igual antigamente Eu não ia também Eu voltava Porque tipo assim Eu comecei no TikTok mesmo Com humor, tá ligado, rapaziada? O que fez eu criar o meu canal Meu perfil no TikTok Foi humor Eu ficava gravando um vídeo de humor De humor, de humor Aí um dia as coisas começam a virar Rapaziada, fala com vocês, mano Esse final de ano eu tô na zica Tô até meio chateado Final de ano tá dando não, cara Não Eu consegui dois trampos Esse final de ano, tá ligado? Um com eleição Perdi o trampo Porque eu não tinha direito eleitor Eu consegui outro no tal Perdi o trampo Porque senão eu não conseguiria mais gravar De gravar vídeo, tá ligado? E o que que pega, mano? Eu não vou parar de gravar vídeo, mano Porque isso aqui Que pode mudar minha realidade, tá ligado? É ou não, é, Thales? Não A gente é A gente é pobre, favelado Se a gente, tipo Uma coisa que começou a dar bom pra nós Se a gente parar, mano Aí fodeu, tá ligado? Assim, como o canal do YouTube É mais mostrando minha vida pra vocês Tá ligado? O que que pega? O que aconteceu? Eu, mano Tive a opção de ficar no trampo, tá ligado? Só que eu teria que dormir lá Pegaria trampo 11 da manhã E largaria 8 da noite Só que não ia ter ônibus Então eu teria que dormir lá E acordar ali de manhã Já pegaria o trampo de novo Então eu teria que parar de gravar vídeo, mano O que que eu falei? Eu não vou perder essa oportunidade, mano Tá ligado? Eu ganhei essa oportunidade, tá ligado? Eu já não tive muitas oportunidades Então uma que eu tive Eu não vou desperdiçar, tá ligado? Então por isso que eu tô meio chateado Mas eu tô na luta Então os queridos É um dia Vai lá, mano Sem bravo Essa porra aqui, ó Todo dia com essa marreta Assim mesmo Ele pega essa marreta aqui, ó E fica assim nessa parede, ó E treme tudo Eu falei, ô, Deus Vai matar nós aqui embaixo, cara Todo dia Não tem um dia nem dois Pode ver que ele tá igual Eu tô com a marreta Essa porra não larga a marreta da mão Tô fazendo novas construções Assim, rapaziada Apesar de tudo Eu tô feliz pra caralho, tá ligado? Nós bateu 10 caras no TikTok, mano Ô, tá Pra gente bater a marreta na parede Eu tô gravando Ó O cara tá vendo É pequenos detalhes Eu tô falando, eu tô falando, mano Essa porra Aí a gente fala assim O que eu tava falando, viu? Tipo, não Apesar de tudo Eu tô feliz pra caralho, mano Bate 10 caras no TikTok, tá ligado? São 10 mil pessoas, mano Vendo um favelado Que ninguém dá nada É satisfação demais, mano Esse cara que tá me batendo 10 caras ontem, mano Você sabe acreditar, cara? Tipo, um cara Que ninguém dá nada É nós hoje aqui, ó Nós hoje passamos na rua Igual mendigo De rua, cara Todo rasgado Nós passamos todos feios na rua Os povo olha assim Tipo assim Aí os caras Que ninguém dá nada Vem trampando pra caralho Acreditando na melhora de vida E tá fluindo Aí falador Ficava puro, só Igual aquele cara Que eu não vou citar nomes Um cara aí, tá ligado? Esse cara que eu conheço Virou e falou assim, ó Ai, esse cara Faz vídeo de polícia Nossa Eu falei, meu camarada Que dia que eu fiz vídeo Falando de polícia É que rir de um cara desse, sabe? Falador fica puro De ver os menores Favelados Conseguindo dar uma melhorada Então, rapaziada Então, se todo mundo Desacredita em você Manda ele Eu não posso falar palavrão De hoje E corre atrás Do seu progresso Eu já mostrei no Tigre Talks Como que eu tenho mais tempo Pra gravar Vou mostrar meu estúdio novamente Até bom que posso Colocar uma musiquinha E ficar daquele iPhone, né? Bem mais suave E lembrando Que eu fiquei desaparecido Porque eu tava desanimado Mas nós voltou 500 vezes desanimado Voltou duas vezes mais Vamos lá, então Mete rima Já mostrado A parte que é cinco estrelas Vocês vai ver a parte Que é menos duas estrelas Vou ver se eu consigo ligar o flash Eu acho que eu consegui Creio eu que sim Aí vou entrar na parte Que é escondida A parte que mora rato Morcego Camaleão Essa parte aqui, ó É a parte dos entulhos Vai ser até unicórnio Vai ser até unicórnio TT de aranha Que viado Mano, não é um puxão isso Eu tô com... Ai, caralho Vai ser Outra assim aqui, ó Vai ficar uma qualidade ruim Por causa que tá escuro Aqui é a parte dos entulhos, rapaziada Aqui, ó Tem lixo E a gente tem que limpar isso aqui Eu já falei que isso aqui vai dar bicho Porque já tá dando Já tá dando, cara Nossa, o filtro d'água Tá dando Agora, mirando O chocolate que nem tão... Ô, Zê Caralho A base de mirando Tava dando mofo, viado A gente usava essa barra Pra nós treinar, ó Esse cara tá abandonando Ó, isso é cheio de tê de aranha Ô, Zé É uma bola de futebol, viado Tem aqui que eu nem lembrava Que tinha mais, cara Nossa A bola tá aqui, caralho Se liga Isso aqui foi uma cama improvisada Não sei pra que mirando Fiz uma cama aqui, não A gente vai ficar jogando no Free Fire Nossa janelinha Essa ali é a parte 5 estrelas A parte menos 2 Vocês não tinham visto não, tá ligado? O que que é maior A gente pode mostrar, mas... Fala que os moleques Tá correndo atrás do progresso Como quase nada Não tá, senhor Mas o importante é o quê, Tarzan? Não, o importante é ir, né, mano Tem que pagar, caralho O importante é ter Então, Miranda não está presente Porque ele está trabalhando Eu não entendo De rock Miranda é o único Que não tá sendo vagabundo Nesse local no momento Rapaziada, eu sei que vocês me veem Quase todo dia com essa brusa Eu não entendo De rock, então, caralho Esse cara Olha essa brusa aqui Nossa, da Cris Nossa, tu vê essa brusa Só que cortamos ela bem dizer Todo dia Todo dia eu tô com ela Esse chinelinho Era tão chinelinho que é feio Já falei com o gordão, gordão Troca esse chinelo Meu chinelinho tem estilo, rapaz Estilo de baile Rapaziada, nós tá voltando Já é a vida aqui em 2021 Os cara vai trabalhar mais ainda É ou não, é, tá? Vai trabalhar dobrado em 2021 Mata Atlântica Mostra o caminho Você derraba o testeio aqui, cara Aqui todo dia, a noite Nós quase cai Ontem eu caí aqui, ó, Tarzan Sem brava Ontem eu caí Não, tacou lodo Ontem eu caí aqui, mano Então Vai, vai lá Não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar Você vai transformar O mundo ao seu redor Mas não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Não vacila Rapaziada, lembrando que se você tem um sonho Corra atrás e não desiste Que é o negócio Se você tem um sonho, você consegue, mano Então tamo junto Deus abençoe Ei